Meu amigo Fred já tá pronto, tá lá no batalhão de Rotam e ele vai contar que ladrões roubaram residência no Jardim Clarissa lá nas margens da GO 060 saída pra minha querida Trindade. Fred, mas não deu tempo da turma curtir o que eles afanaram lá não? Conta pra gente. Deu não, Branquinho, não deu justamente porque a polícia agiu muito rápido. O pessoal da Rotam já tava de olho, conseguiu prender esse criminoso, criminoso e claro, prender também todos os objetos que foram furtados e roubados dessa residência. Major Brian comigo aqui ao meu lado pra falar com essa situação. Os criminosos, inclusive, major, usaram uma arma de fogo pra ameaçar essa família lá no local. Não é isso? Boa noite. Boa noite, Fred. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar mostrando o serviço da polícia militar, especialmente aí do batalhão de Rotam. Ontem, por volta das 18 horas, no Jardim Clarissa, dois indivíduos aí pularam o muro de uma residência com o objetivo de roubar a residência, fizeram os proprietários aí de refém e levaram inúmeros pertences. Inclusive, aí, eles de posse de uma arma de fogo, subtraíram outra arma de fogo que era registrada de posse aí do proprietário, celulares, televisões, alguns outros pertences aí que estavam na residência. Agora, major, a gente percebe que os criminosos realmente estão audaciosos, né? Porque eles levaram muitos pertences dessa casa lá e o pessoal da casa estava dentro da residência, né? Ou seja, eles vão pra furtar, pra roubar, tacam o terror, deixam ali um trauma psicológico nessas vítimas e realmente não tem dó. Positivo, viu, Fred? São criminosos aí de alta periculosidade, não estão nem aí pra sociedade, mas graças ao trabalho da polícia militar, questões distantes aí, o batalhão de Rotam conseguiu localizar esse veículo na residência e efetuar a prisão do Rafael, que é um dos envolvidos no caso, né? Esse Rafael, de imediato, já confessou o crime e já encaminhou as equipes em uma outra residência, onde foi preso o Lucas e com o Lucas aí localizamos todos os pertences. Então, a vítima aí, graças ao serviço da polícia militar, teve devolvido pra ela todos os objetos que foram subtraídos. Agora, só um detalhe, ô Branquinho, porque esses criminosos já com fichas na polícia, inclusive foram presos há pouco mais de um mês, né, comandante? Positivo, é, há um mês e uma semana, mais ou menos, o batalhão de Rotam, inclusive, efetuou a prisão desses indivíduos, modalidade criminosa parecida, que é um furto em residência, e também conseguimos, além de prender eles, recuperar todos os objetos que foi subtraído da vítima lá na residência. Fred? Tá aí, Branquinho, resposta rápida do batalhão de Rotam, pois não? E eu tô sabendo que tem muito mais notícia hoje, teve muito trabalho pro pessoal da Rotam, e já já você vai contar, mas já adianta aí com o Major Brian, por favor, como é que tá o curso de formação dos novos rotanzeiros? Pergunta depois, eu quero saber a resposta. Quantos já desistiram, quantos ainda estão perseverando? Quero saber também, viu, porque tá acontecendo o curso aí, o Capitão Voríques tá tomando conta lá e o bicho tá pegando, depois você me fala. Tá bom, pode deixar, eu vou até te falar, Major, vou passar aqui na sua frente, vem cá, o... Já tem cruz lá. O cara não vai gostar aqui, eu fui desafiado pelo comandante, aqui pelo Major, que... Pra eu passar um dia aqui no curso, e tá vendo lá aquelas cruz lá, Branquinho, lá em cima ali? Já tem uma minha, não sei... Já tem uma sua? Aquele chifre lá no meio é o meu, viu, se eu desistir vão tirar, viu? O do lado é o meu, o chifre do lado é o meu aí, que o Major Brian também me chamou aí, eu falo pra você, eu acho que eu não aguento meia hora do intensivão lá com o Capitão Voríques, não, mas eu vou com você também. Eu acho que a nossa cruz já tá ali, já. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu venho e passo um dia, você vem e passo um dia, depois a gente mostra aí quem aguentou mais tempo aqui no curso da Rotam. Quando eu voltar da outra vez, a gente vai trazer esse detalhe, fechou? Aceitado o desafio, aceitado. Levanta a informação pra nós, positivo e operante. Valeu! Tchau!